Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Hoje é domingo, agora são nove e pouca da manhã, eu acordei quase agora Hoje eu consegui dormir até as nove horas da manhã, descansei bastante Aí o Marco me chamou pra gente poder ir na feira comprar fruta Porque a gente tá sem nenhuma fruta aqui em casa E hoje tá bem quente, bem quente mesmo Hoje o dia vai esquentar porque logo cedo já tá bem quente E a gente vai levar vocês junto com a gente A gente mal chegou aqui na rua e a van já está aqui, graças a Deus Que a gente sempre fica esperando A van já tá aqui, então vambora Ainda bem que essa tem ar, porque tá demais o calor hoje, ó Essa tá boa, hein Marquinha? Essa, Marquinha, ó, pegando e botando o ar pra baixo, olha só Ai que delícia Olha só isso Chega Marquinha, tá bom Tá, essa tá boa, né Essa tá boa, arzinha, ai que delícia Nem acreditei, quando eu vi que tem ar Quanto tem ar pra faz pra dormir aqui? Ah, Marquinha quer dormir aqui, olha só Tchau Chegamos aqui na feira E hoje a feira Tá lotada Gente, não tá dando nem pra andar direito Aqui hoje Olha isso, tá cheio demais É uma semana antes do Natal O povo tá vindo comprar as coisas aqui na feira Então tá lotado Tá muito cheio Mas que hoje tá difícil andar aqui na feira Hoje, gente, olha isso Tá muito cheio Muito cheio Tá demais hoje aqui, não tá dando pra andar não E a gente vem na feira só pra olhar E compra as coisas no sacolão Que é aqui do lado da feira Gente, tá muito cheio Muito cheio Passamos aqui agora no Extra Que a gente vai comprar um peixinho pro almoço Aí a gente tá aqui olhando as coisas Vim também olhar aqui o ventilador, né? Que eu tô sem ventilador na sala Falei até com vocês aí em alguns vídeos Eu não lembro qual A gente também tá pesquisando valores de ventilador E eu fui na feira também pra poder ver se eu achava uma blusinha pro Cleber Usar no Natal É... que eu comprei roupa pras crianças e não comprei nada pro Cleber Aí eu pensei em comprar uma blusinha pra ele botar no Natal bonitinha Mas a gente não achou nenhuma blusinha que dê no Cleber Porque o Cleber é muito gordo Marquinhos tá aqui olhando o ventilador? O Cleber é muito gordo Então não achamos nenhuma blusinha que dê nele E só aqui na feira que eu sei que vende roupinha pra cachorro Esse aí tá quanto? Não sei nem ligar isso Esse tá quanto? Nossa, esse aí Nossa, cara, esse aí Aquele que a gente viu 175, bom pra caramba Da Filco, grandão Os ventiladores aqui tá caro Aqui, amor, a pipoqueira Marcos Bruno tá doido por uma pipoqueira Marcos Bruno é viciado em pipoca Marcos doido por uma dessa E a Emily doida por uma batedeira Emily tá doida por uma batedeira Mas a batedeira tá mais cara 89, amor Bonitinha Pipoqueirinha E tá bastante coisa hoje aqui na promoção Não sei porquê Porque já acabou o Black Friday E tem algumas coisas que tá com um selinho de promoção Marquinhos vendo as televisões A gente vem aqui pra poder comprar o peixe E fica aqui Olhando as coisas Mas alguém assim Vem comprar uma coisa E fica olhando as outras coisas Como se fosse comprar Mas esse ano que a gente não vai comprar nada Só o peixe Qual? Ah, de 32 É, quarta série Smart E a Samsung é boa Né, ele tá olhando aqui É televisão pro quarto das crianças Olha que essa aqui também A 32, 999 da LG Mas aí a Samsung Ela não é Smart Não, é Smart E o Marquinho do Lar Ataca novamente Já veio ele pra sessão de potes E ele adora um pote Né, Marquinhos É de plástico Marquinho do Lar Não pode ver nada pra casa Mas tá barato Mesmo sendo de plástico É bonitinho, ó R$3,49 A frigideira baixou mais, hein Baixou? R$12,00 Mas eu não gostei muito dessa frigideira, não Também não Garra muito óleo Garra muito óleo Não gostei, não Aí o Marquinho do Lar Já veio essas faquinhas de cortar queijo Como ele é um rato Homem pra gostar de queijo Já tá aqui me mostrando Muito bonitinho Tá na promoção por R$11,00 Vem quantos? Quatro Isso aqui, amor É aquele negócio que você agarra assim na parede Eu não sei Mas tem um negócio que você bota de alumínio De imã E agarra na parede Ah, tem Ah, essa cor aqui tá mais bonita Mas o nosso peito esquerdo é quadrado Amarelo Poxa, viemos atrás da corvina E não tem, ó Não tem corvina Achei que tá vazia aqui a parte do peixe hoje Não conseguiram pescar Porque não tem quase peixe Hoje que a gente tava contando de comer uma corvina Não tem agora Segunda opção de almoço, amor Poxa vida A gente veio na intenção da corvina Chegamos aqui no sacolão E tamo pegando algumas coisas O abacaxi tá R$1,00, gente Tá bem baratinho Aí chegar em casa eu mostro pra vocês o que eu tô comprando A gente não gosta de pimentão Mas a Evelyn gosta de pimentão E ela tá pedindo pra comprar Pra poder fazer molha campanha pra ela E a gente vai ver aqui o que vai comprar Pra gente poder ir embora Que já tá tarde Daqui a pouco já passa a hora do almoço E a gente tá na rua Ó, o pêssego tá R$3,00 e pouco Vamos pegar pêssego também Tá bonito o pêssego O cheiro verde tá R$0,39 Aí o Marquinhos tá pegando ali, ó Que a gente congela Então não estraga E a gente não fica sem cheiro verde É muito bom O Marquinhos foi pegar ameixa E ameixa pigo de mel tá R$1,98 Muito barata Aí na semana que vem, Marquinhos Que a gente vai querer comprar pro Natal Vai tá R$10,00 É, o Marquinhos falou R$19,00 Ainda joguei baixo Ainda joguei R$10,00 E ó, e tá bonito, ó É daquelas bem pequenininhas Sabe como é que tá aqui? Ah É, e a Marquinhos adora ameixa pêssego O Marquinhos adora E eu acabei de chegar em casa Vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou Nossas frutas E quando eu chego Olha quem está aqui em casa, gente Ele tá falando no celular Vamos esperar Aí olha que a gente estava aqui em casa Quando eu cheguei Ele nem falou que ia vir O Marquinhos vê-lo lá de baixo Vem pra cá que tu tá preto De branco tá preto Aí o Marquinhos vê-lo lá de baixo Aí o Marquinhos vê-lo lá de baixo Aí o Marquinhos brunel O Júlio lá na janela É, eu tava ali tirando as fotos, né Tô tirando o céu Aproveitar a vista do vídeo galbel Muito branco alto com o cabelo de cogumelo É ela Vocês que são minhas inscritas também Tão amando meu cabelo Ah, é, Júnior Já falo do seu canal Tem muita gente nova chegando aqui no canal Gente, eu vou deixar o link aqui na descrição Se inscreve lá no canal Tá babado Quase eu tô postando um vídeo Que eu tô trabalhando muito Hoje a minha folga Aí eu vim pra cá Mas, gente Se inscreve lá no canal Tem muita coisa maneira É muito engraçado, Júnior É muito divertido Vocês vão gostar Sou louca Aí vocês vão lá, gente Vou ficar aqui hoje na Bruna Vou postando o vídeo delas Aproveita e quando sair daqui Vai direto pro meu canal O link aí tá aí embaixo Isso aí Comprei pêssego Que eu mostrei lá o Marquinhos pegando É, pera Ameixa Eu comprei bastante ameixa, né Porque R$1,98 A gente compra bastante Aí eu separei em três sacos Pra não amassar Comprei essa melancia baby Que é uma pequenininha Muito gostosa Tomate Limão Também tava um e pouco Limão Tava barato Goiaba É Isso aqui é o que? Amor, cheiro verde Esqueci o nome Esse copo de energético aqui Que o Marquinhos tá bebendo energético Mamão Abacaxi Melão E cebola Então foi isso que a gente comprou De fruta E como eu falei pra vocês lá Não tinha o peixe, né amor? Aí o Marquinhos comprou um frango A gente tá assando ali o frango E olha gente Eu mudei o cantinho do café pra cá Tá sujo até de café ali Que as nossas chamadas café Eu gostei mais Achei que ficou legal aqui, ó Coloquei pra cá E coloquei o forninho pra lá, ó O frango tá ali assando O nosso Marquinhos comprou Gente, vim mostrar pra vocês O nosso almoço que ficou pronto Enquanto a Bruna tá ali editando Vou mostrar pra vocês aqui, ó O franguinho já ficou assado Nossa, tá bem com a cara Um cheiro, gente Meu Deus do céu Um arrozinho branco E batatas coradas Esse é o nosso almoço de domingo Olha só Que beleza Almoço de domingo já quase Janta Quase janta É, a Bruna tá ali falando ali Ela tá editando ali Como é que é, amor? Almoço de domingo que virou janta Gente, já são cinco e pouca da tarde Às seis e seis Olha aqui, gente Seis e seis Seis e seis da tarde E a gente vai Almoçar A horas que o frango do Marquinhos ficou pronto Olha isso Então vamos almoçar pra não dar sete Ainda tem que fazer janta É acabar de almoçar E o que, Bruna? Fazer janta Então vamos embora Eu quero sobremesa E o Júnior gritando lá no quarto Quer sobremesa Você nem almoçou? Gente, bom dia Hoje é outro dia de manhã É onde a gente jantou, né? Jantou e almoçou É seis horas da noite Como vocês viram aí A gente mostrou pra vocês Porque o meu marido Que ele tá aqui, ó Ele inventou de fazer um frango Assado E colocou o frango no forno Era uma e pouca da tarde Esse almoço ia sair cedo? Nunca, né? Eu pensei que ele ia em meia hora só É, meia hora ele achou que o frango ia assar E quando foi Quando foi seis horas da noite O frango ficou pronto Foi a hora que a gente almoçou Estava todo mundo roxo de fome Então a gente almoçou Ficou um pouquinho ali fora conversando Aí o Júnior ficou vendo filme com as crianças depois Eu e o Marquinhos fomos de dormir Eles ficaram até dois horas da manhã vendo filme Fizeram brigadeiro Ficaram ali vendo filme E comendo brigadeiro E agora E agora de manhã ele foi embora Porque ele tem médico marcado Agora de manhã Então a gente acordou Tomamos café E ele foi E agora a gente Tá começando a organizar aqui As nossas coisas E segunda-feira Dá uma preguicinha Preguicinha E tá muito calor Mas eu tenho tênis pra enxaguar Pra poder colocar pra secar Tem que arrumar aqui as coisas Então vamos Porque a gente não pode parar Se a gente parar Fica tudo um caos, né? E eu vou arrumar aqui a cozinha Que é a minha parte Como vocês sabem A Béveni já tá ali arrumando a sala Então vamos que vamos E hoje eu tô de folga Tá de folga? Ah é, porque você não vai lavar roupa hoje É, o Marquinhos tá de folga Fintal limpinho? Aí você faz o almoço Hã? Aí você faz o almoço É a minha parte da cozinha Não, a minha parte é limpar a cozinha Eu falei que o almoço e a janta É coletivo Ah, essas são regras adicionais É É as letrinhas miúdas É as letrinhas miúdas Que eu não li, né? O Marco falou certo As letrinhas miúdas Gente, eu tô precisando de óculos Pra dessas letrinhas miúdas Vai aparecer mais coisa Nessas letrinhas Precisa de uma lupa Então deixa a gente organizar aqui as coisas E vamos mostrando pra vocês O vento derrubou a nossa árvore de Natal A gente abriu todas as janelas Da casa Porque tá muito calor Pra poder entrar vento Molei o Kleber O Marquinho tinha dado banho nele ontem Mas só que ele tava passando mal De tanto calor Ele tá aqui embaixo do chuveiro Aí molei ele Agora ele tá aqui deitado Até mais alegrinha Aí o Marcos e o Bruno Tá arrumando aqui o quarto Tirando o colchão do chão Pegando as almofadas, né? O Marco até tomou um banho agora Tá todo encharcado Que jeito, tá calor demais Vou mostrar aqui pra vocês na janela Como tá o tempo Olha isso Hoje tá muito quente Muito quente Calorão hoje, ó Céu azulzinho Estou aqui agora Agora guardando essa louça Já guardei aqui a metade Tava cheio de louça Aí tô colocando ali dentro do armário Os copos Aí o Marquinho tá aqui fazendo Uma saladinha de fruta Pras crianças Aí colocou mamão Goiaba Milão E melancia, né? Agora ele tá cortando ali uns pêssegos E eu vou fazer E eu vou fazer Marquinho pra gente Uma limonada Fica esperando o papaizinho Fica esperando o papaizinho Ela vai gravar em pêssego Gostou, mano? Das frutinhas que o papai botou aí pra você? Manoel, eu adoro fruta Aí a Emelie pegou ali o garfinho É bom que refresca, né, mano? No calor, né? A frutinha geladinha refresca Tá gostoso? Aí eu enxaguei os tênis E coloquei aqui, ó Aqui tá batendo sol Começando que o vento Tá derrubando tudo E levantar Ah, as sandálias Tudo ali no chão Vou ter que levantar tudo ali O vento tá derrubando Ficou pronto aqui A limonada E eu nem peneirei Gosto assim Cheio de pedacinho de limão Nossa, ficou uma delícia mesmo Obrigado, amor Nossa, ele pegou meu copo Vê se tá bom Acho que tá muito forte Nossa, tá bom Porque o Marquinho bebeu Todo de uma vez Não sabe, não Deixa eu ver Nossa Tá forte? É, gostou não Tá forte, Emily? Não é ruim Tô brincando Ah, tá, obrigada Olha só, Emily Emily Sempre querendo dar uma de chefe Olha O que a Emily fez Mas é demais Mas é demais essa Emily Olha só Eu tiro a onda com você Fazendo? Fazendo Fazendo rico Acabamos aqui de fazer as coisas E as crianças Acabou agora de almoçar Sobrou o frango de ontem Então eles comeram o frango de ontem com arroz E eu nem vou almoçar Eu vou comer essas frutinhas Que o Marquinho tinha cortado para as crianças Eles não comeram tudo Eu vou comer porque tá muito calor Eu não fico nem com fome Quando tá muito quente assim Eu não sinto nem vontade de comer O Marquinho tá ali, ó Jogando Na fresquinha Porque aqui é o cômodo da casa mais fresco É o quarto dos meninos É bem fresquinho aqui E agora eu vou começar a editar o vídeo Vou editar esse vídeo aí que você tá assistindo E eu já vou me despedir por aqui E eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo Você que tá chegando agora aqui no canal Seja muito bem-vindo Vai lá no meu Instagram Meu Instagram tá passando aqui pra vocês, ó Me segue lá no Instagram Então é isso, gente Tchau, tchau Beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal